Salles Pesquisa, divulga os primeiros colocados na pesquisa de opinião pública de 2017. Hotel, Vitória Palace Hotel. Ceremonial, Viveri Ceremonial. Verdurão, Hiperverdurão. Decoração em gesso, Design Gesso. Loja de lingerie, Bela Lingerie. Pista de dança e iluminação, Ilumifest. Barman, Open Bar, Ilumifest. Alta Elétrica Resende. Loja de roupas multimarcas, Bananas Moda Jovem. Pizzaria, Robinho Pizzas. Loja de peças para veículos, Veículos Cruzeiro. Agência de turismo, CVC Lavras. Padaria, Padaria Caprichosa. Laboratório, Santa Cecília. Peixaria, Companhia do Peixe. Delivery, Robinho Lanches e Pizzas. Loja de acabamentos para construção, Galeria. Vereadora, Daia Protetora. Empresário do ano, Rodrigo Pacheco. Da Viva Eventos. Médico veterinário, Dr. Galeno Antunes Garcia. Despachante, Pelé Despachante. Contadora, Dr. Cristina de Souza. Psicóloga, Milene Duarte. Maquiadora, Glaucia Terra. Periodontista, Dr. Ranieri Spuri. Express, 24 horas. Loja de rações, G&G Rações. Loja de instrumentos musicais, Mineira Musical. Loja de material hidráulico, Casa do Encanador. Loja do melhor milkshake, Mr. Shake. Cachaça, Cachaça Bocaina. Local do melhor açaí, Ponte do Açaí. Marmoaria Botrel. Loja de produtos agrícolas, Alcampo. Apoio, Robinho Lanches e Pizzas.